Mas o que disse Galileu, mas o que disse Galileu E Pássia morreu, antes ela do que eu Mas o que disse Galileu, mas o que disse Galileu Giordano Bruno morreu, antes ele do que eu Antes eles, antes eles, antes eles, antes eles, antes eles, antes eles Antes eles do que eu Morreu no fogo da ignorância Na frente do povo sem rir Portância, o Papa, amigo Manter-se vivo pelo meu futuro Eu abijuro Oh Papa, eu abijuro Mas o que disse Galileu, mas o que disse Galileu E Pássia morreu, antes ela do que eu Mas o que disse Galileu, mas o que disse Galileu Giordano Bruno morreu, antes ele do que eu Antes eles, 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 antes eles do que eu Morreu no fogo da ignorância Na frente do povo sem rir Portância, o Papa, amigo Manter-se vivo pelo meu futuro Eu abijuro Eu abijuro Oh Papa, eu abijuro Mas cedo ou tarde Toda a verdade Toda a ciência Fará presença Fará presença E no futuro Nenhum momento Não será mudo Conhecimento Livre Conhecimento Conhecimento Distrito Obrigado.